Olá, nós da TV Olhos d'Água seguimos acompanhando os desdobramentos da greve dos estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, que teve início no dia 6 de outubro e está prestes a completar aí um mês. Hoje o comando de greve dos estudantes nos recebeu. A gente vai conversar com o estudante de psicologia Alexandre Paim, ele que vai falar um pouquinho sobre qual é o andamento da greve hoje. Olá Alexandre, obrigada por falar com a gente. Queria que você dissesse que nesses quase 30 dias, como é que vocês avaliam a greve até o momento? Então Raíssa, bom dia, bom dia a todo mundo que está assistindo, escutando a gente. Primeiro eu gostaria de cumprimentar toda a comunidade que está acompanhando a greve, dizer que nós do comando de greve estamos abertos a dialogar com todos os setores e categorias. A nossa greve tem quatro pautas centrais, eu vou relembrar aqui que eu acho importante. A primeira delas é a recomposição completa do quadro de professores efetivos da universidade. A segunda é o reajuste e remodulação do Mais Futuro, que é o programa de assistência estudantil do governo estadual. A gente quer esse reajuste imediato. A terceira é o 7% da receita líquida de impostos do Estado da Bahia para as quatro universidades estaduais e 1% dessa mesma receita líquida, que é o quarto ponto, para a permanência estudantil também dos estudantes. A gente avalia que até o momento a gente teve muitos entraves, temos feito inclusive muitas flexibilizações em termos do acesso ao campus. Por exemplo, hoje em dia a gente tem liberado o SEB, a gente tinha liberado, na última sexta-feira, a gente tinha liberado a manutenção das obras, mas como o acordo com a reitoria era que se liberássemos as obras, seria apresentado na última segunda-feira um plano de pagamento das bolsas e auxílios vinculados ao EFs, que ainda estão em pendência, e esse plano não foi apresentado, hoje a gente já impediu novamente o funcionamento das obras. Como a parte de lá não foi cumprida do acordo, a daqui precisou também encerrar a nossa parte. Mas fora isso, a gente tem terceirizados trabalhando nas manutenções de serviços essenciais, a gente tem o funcionamento do restaurante universitário, alguns setores também ligados a esse pessoal da manutenção de limpeza, de manutenção hidráulica, elétrica. Então a gente tem encontrado, da nossa parte, um movimento de diálogo, de flexibilização, mas a gente tem sentido falta dessa contrapartida, por parte da reitoria e do governo do Estado. Porque no primeiro dia útil de greve, no dia 9, a gente entregou um ofício para representantes do governo do Estado, que aqui estava, na verdade, desde o fechamento de pórtico, antes da greve. Ela estava aqui, acho que ela chegou na quinta-feira, antes da deflagração da greve. Na segunda-feira, após a deflagração da greve, a gente entregou um ofício solicitando a mesa de negociação, ela assinou em duas vias, ela e dois representantes do Comob assinaram, não tivemos retorno. Depois, cobramos via WhatsApp várias vezes. Foi chegada a ser marcada, na verdade, uma para o dia 11 de outubro, reunião com o governo do Estado, com a Secretaria de Educação do governo do Estado. E ela foi desagendada, desmarcada. Ela foi desmarcada no mesmo dia, em cima da hora, e depois não houve nenhuma remarcação. Então, a gente tem tentado, inclusive, formalmente, agora, no último dia 21, enviamos um e-mail para a ouvidoria da SEC, enviamos um e-mail para representantes da SEC, também solicitando, mais uma vez, essa reunião com o ofício, com os nossos pontos de pauta, falando da necessidade do diálogo. E estamos muito preocupados, porque as declarações recentes da Secretaria de Educação não demonstraram ainda nenhum avanço no sentido de diálogo direto com os estudantes grevistas. Quais são, então, os próximos passos? Eu vejo que vocês têm uma agenda para os próximos dias, tem a marcação de algum diálogo, algo relacionado a reuniões de estudantes? Então, o comando de greve, ele se reúne praticamente todos os dias. A gente tem uma agenda aberta, que está publicitada no nosso Instagram, com o nosso calendário de lutas, que envolve atividades de formação, oficinas, panfletagens, coisas que movimentam o movimento estudantil, chega a ser redundante, movimentam o movimento estudantil, mas no sentido de que constrói algo, a greve também é construção, nós não estamos aqui parados, nós estamos construindo dentro do contexto grevista, formação, conhecimento, politização, cultura, que é muito importante salientar. Mas, em termos de reuniões, o que aconteceu? Na última sexta-feira, ficou acordado também com a reitoria que tiraríamos uma mesa de negociações permanente. Na reunião da segunda-feira que tivemos, também com a administração central, foram tirados os moldes dessa mesa de negociação, que vai iniciar-se hoje à tarde. São cinco representações da administração central e uma suplência, e cinco representações estudantis e uma suplência. dessas seis representações estudantis, inclusive, são duas da residência tradicional de estudantes. A ideia, a princípio, é de reuniões duas vezes na semana dessa mesa de negociação, podendo estender-se à medida que os diálogos dessa mesa for ocorrendo. Mas eu ressalto, essa mesa de negociação é de pautas internas. A pauta da greve precisa de diálogo com a Secretaria de Educação do Governo do Estado. Então, a gente precisa, na verdade, nesse momento, é de uma sinalização do governo. A gente também vai ter, na verdade, no dia 13 de novembro, uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia sobre o mais futuro, com estudantes das quatro UEBAS. Como é um dos pontos de pauta da nossa greve, um dos pontos que mais afeta a permanência estudantil, a manutenção das vidas dos estudantes e das estudantes, nos faremos presentes lá na Assembleia Legislativa. Alexandre, obrigada pelas informações. Então, é isso. A gente segue acompanhando aqui o andamento da greve da Uefes e voltamos com mais informações. a gente segue saúde, a gente segue de nós a maioria de vocês, e é isso. Então, com certeza!